Ó o celular do CDS, gravando pra isso que se tá pisadinha Tô encendo o paredão Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar novinha pra escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com uma coisada Tocando bloco CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu garrão Agora faz o gemidão, ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu garrão Agora faz o gemidão, ao som do meu paredão Joga na pegada, vai! Arnaldo Gravações, o maior de manjaria do Piauí Diz que tem pizza Bora, Zezé! Eu digo assim, ó Quando já chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão Te levar novinha pra escutar esse batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com uma coisada Tocando bloco CD, tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu garrão Agora faz o gemidão, ao som do meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu garrão Agora faz o gemidão, ao som do meu paredão Bora! Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu garrão Cílula do CPS, gravando com exclusividade Amiga 6 Não foi fácil para mim Descobri o amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o TV A felicidade aumenta, quando desculpo de você Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Não foi fácil para mim, descobri um amor assim Tão fiel, perfeito e justo, pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer, descobri o que é viver A felicidade aumenta, quando desculpo de você Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Svcfm, simona web, RLCN Produções As novas gravações DJ Heimson Agora Silvão Um anjo fiel, perfeito e justo, pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer, hoje eu posso dizer, descobri o que é viver A felicidade aumenta, quando desculpo de você Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Não foi fácil para mim, descobri um amor assim Tão fiel, perfeito e justo, pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer, descobri o que é viver A felicidade aumenta, quando desculpo de você Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Já se esquecida Esse amor veio lá do céu, você é pra mim um anjo fiel Me faz amor, faz amor assim que eu tô Que eu tô, tô tudo de mim Amor, 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 amor assim que eu tô Que eu tô tudo de mim, chegue mais perto me faz um chameiro Que eu me derreto, me viro do avesso Saudade pra mim tem endereço Traga de você o que eu não conheço Faz amor, faz amor assim que eu tô, tô, tô tudo de mim Amor, 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 amor assim que faz amor que eu tô tudo de mim Quando penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Oh moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim que eu tô, tô, tô tudo de mim Amor, 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 amor assim que faz amor que eu tô, 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 tô Que eu me derreto, me viro do avesso, saudade pra mim tem endereço, Praga de você o que eu não conheço, faz amor, faz amor assim, Que eu dou, dou, dou tudo de mim, amor, 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 assim, Faz amor, que eu dou tudo de mim, Quando penso no muito que pode fazer, abraça meu corpo, mata de prazer, Sentindo tua pele morena, ei moço, que saudade de você, Faz amor, faz amor assim, que eu dou, dou, dou tudo de mim, Amor, 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 assim, me faz amor, que eu dou tudo de mim, Me faz amor, me faz amor assim, que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim, Momentos de paixão, Faz tempo que eu te quero do meu lado, Dois corações, Apaixonados, Dois corpos, duas almas e um só coração, louca a paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Música Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do pó Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do pó Essa noite eu quero caia na gandaia Vou me aquecer no calor de uma saia Aperto a meia, eu venho no rumo da escadeira E não vai ver, a gente passa a noite inteira Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do pó Essa noite eu não quero ficar só Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do pó O som da santão O som da santão esquenta o barraco A mulherada deixa tudo e chega o tato A poeira levanta e se mistura com a fumaça E a noite toda só se desatói cachaça Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do pó Essa noite eu não quero ficar só Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do pó O som da santão esquenta o barraco O som da santão esquenta o barraco A poeira levanta e se mistura com a fumaça E a noite toda só se desatói cachaça Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do pó Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do pó 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 Vou amanhecer na folia do pó